Daniel Amorim Gomes, 32 anos, graduado e mestre em filosofia e cheio de vivências no meio político. Desde criança, acompanhando o pai, que também foi eleito vereador no seu tempo e depois, na adolescência, igualmente ativo. Há muito tempo, fora desse ambiente doméstico, envolvido na escola, depois na faculdade, envolvido com o movimento estudantil já no ensino superior. Era um movimento muito ativo, aguerrido, participativo. A gente disputava eleições de DCE, eram uns embates, umas discussões das quais eu gostava de participar. E passei a estudar também, política. Daniel também é professor e trabalha com o público jovem do ensino médio e dos primeiros períodos da faculdade. Logo, o apoio dessa galera foi bem forte no período da campanha eleitoral. O fato de ser professor certamente ajuda muito, por lidar. Hoje eu trabalho com adolescentes de 15, 16, 17 anos e dei aula quase todo o tempo para os primeiros períodos. Então, era para também adolescentes de 18, 19 anos. Hoje, cada vez mais a turma entra mais jovem na faculdade. Então, assim, eu tenho há muitos anos um contato direto com a parcela jovem da população patência. Então, certamente isso contribui. Além disso, para ele, outra coisa que agregou a conquista ao cargo público foi a proximidade com o público e o apoio que teve deles nas ruas e nas rodas de conversas. Eu conto para as pessoas com quem eu converso que uma candidatura só dá certo se muita gente leva seu nome adiante, faz seu nome circular para valer. Ou seja, não é quando você simplesmente vota no seu candidato. É votar no seu candidato, pedir para o seu amigo, pedir para o seu familiar, pedir para alguém mais distante, para algum conhecido. Então, assim, muita gente fez esse movimento em relação à nossa candidatura, em relação ao nosso nome, o que foi, de fato, fundamental. Então, uma campanha é sempre construção coletiva, é sempre feita a muitíssimas mãos, muitíssimas bocas, com, de fato, muita gente. É preciso um empenho de muita gente. Agora eleito, o professor Daniel já tem planos para trabalhar na próxima gestão. E fica aqui registrado mais esse compromisso com as pessoas e com a confiança que lhe foi dada. Eu sou professor, portanto, a educação é certamente uma das pautas. A gente tem a questão da municipalização de certas escolas, que vai demandar uma fiscalização muito próxima, muito atenta. Eu venho das artes, da cultura, de maneira geral, eu falo sobre saúde mental, meio ambiente, é uma coisa sobre a qual eu converso com alunos e nas rodas que eu frequento. Então, assim, tem linhas, essas são linhas de atuação que eu pretendo seguir e levar a cabo no mandato. É a oportunidade que a gente tem nessa relação de representação de ser cobrado e de ter uma atuação muito dedicada. Eu acho que é isso que as pessoas esperam. É uma atuação que tem que estar atenta às demandas que surgem, que emergem na cidade, as necessidades dessas pessoas, de quem nós estaremos próximos. E, assim, tentar trabalhar para melhorar, ampliar o bem-estar na cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas.